Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o Amil Guilherme Oz, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Paper Mario do Nintendo 64. Vamos prosseguir então com as nossas aventuras no Castelo do Bowser. Estamos aí, né, nos episódios finais do game... Opa, eu achei outra porta aqui... Opa, o que que tem nessa porta? Ahn... Tá... Oh! Não acredito, cara! Eu fui empurrar, tipo, só porque eu tava me mexendo enquanto eu falava, né? E aí eu descobri a questão que... Meu Deus, velho, esse cara aí é ferro, hein, velho? Uau! Sou fera, mano! Ui! E é bem longo esse Castelo, hein, velho? Até agora nada de miniboss. Estou esperando, amiguinhos. Saída pela direita. Hum... E aí? O que que tem aqui? Vamos usar o Vat? Não? Nada? Tem certeza? Eu vou tentar explodir uma bomba aqui, se não der em nada... Aí a gente sai e a gente procura uma portinha fechada. Tem nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Vamos ver, aqui tem uma porta. Pra cá não? Pra cá? Não vai, né? Não consegue, né? Mas é, se não, eu não consigo. E você, vai pra lá? Não. E pro outro lado? Também não. Chugui! Tá bom, vamos descobrir o bagulho aqui, então. Beleza, eu entrei aqui. Eu já recuperei todo o meu HP e todos os meus bagulhos. Pra lá não vai. Pra cá não vai. Pra lá não vai. Ah, mas tem ali uma saída. Chugui! Abre-te, sésamo! Prepara! E agora, mistério? Eu não sei... Mais um desses. Sério? Oi? Quem pensaria que você chegaria tão longe? Você não vai. Vai prosseguir. Porque infelizmente pra você eu não vou te deixar passar. Ah, é? Mas... Eu acho que se você realmente quiser, eu vou te dar uma chance. Porque eu sei que não tem como você conseguir. Quer tentar? Sim. Isso é completamente sem sentido, mas eu acho que eu vou te deixar tentar. Porque é claro, eu tenho um coração generoso e bondoso. Tô brincando, verme. Retardado. Agora, Mario. Você quer saber o que eu guardei pra você? Sim. Vamos lá. Pequenas perguntas e respostas. Muitos dos meus seguidores virão até aqui. O seu trabalho... É... Como é que é mesmo? É rastrear... Os seus números e cores. Então você vai ter que responder minhas perguntas corretamente. Francamente, nós dois sabemos que isso é impossível. Mas se você acertar cinco perguntas, eu vou te deixar passar. Você só pode errar duas vezes. Que tolo. Você vai cometer três erros e sofrer as consequências. Vamos começar. Meu Deus. Um, dois, três... Quatro goombas. E três desses caras. Acabou o tempo. Agora ele vai pedir também quem entrou, né? Quatro goombas, né? Vamos ver. Ai, droga. Já errei. Eram três? Chogo ruim. Próximo. Vamos ver. Chagás. Nossa! Quatro azuis, três vermelhos... E quatro verdes, né? Três, quatro. Três vermelhos, quatro verdes, quatro azuis. Três vermelhos. Isso aí. Três red chagás. É isso? Tá, acertei. Vamos lá. Próximo. Ahn. Tá, duas bombas, quatro chagás azul... E dois vermelhos. Tá bom. Duas bombas, quatro chagás azul e dois vermelhos. Quem veio da saída do meio? Ai, droga. Não prestei atenção. O azul. É isso mesmo? Chogo ruim. Eu tô muito distraído. Meu Deus. Se eu errar mais uma vez, eu tô ferrado. Próxima pergunta. Meu Deus. Dois gumbas, quatro culpas, três... Tá. Calma. Um, dois, três. Tá. E agora? Quantos gumbas? Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro gumbas. É isso? Ah, eu sou muito ruim nisso aqui, velho. Ah, agora eu me ferrei. O que ele vai fazer comigo? Eu vou deixar passar se você conseguir derrotá-los, mas isso é impossível. Vamos tentar pela segunda vez, pessoal, então. Então temos três culpas e quatro gumbas. Ok. Primeiramente, diga, Jim. Segundamente, tudo bem. Três culpas e quatro gumbas. Três culpas. Aham. Três culpas. Três culpas ainda de casco violeta, né? O casco roxo. Purple. Ah, você está certo. Próxima pergunta. Ok. Três. Quatro verdes, três vermelhos e três azuis. Não, quatro verdes, quatro vermelhos... Não, três vermelhos, quatro verdes e quatro azuis. São três vermelhos, quatro verdes e quatro azuis. E aí? Três vermelhos. Isso aí. Três red shy guys. Ok. Próximo. Se está certo. Próxima pergunta. Tá bom. Duas bombas, dois red shy guys e quatro azuis. Ok. Uhum. Tá bom. Beleza. Ah, quem saiu do meio? Shy guys vermelhos. É isso mesmo, né? Tá, beleza. Vamos lá. Já acertei três. Vamos nessa, vamos nessa, galera. Tá. Dois gumbas. Três shy guys. Um verde. Dois gumbas. Três shy guys azuis. E quatro culpas. Dois. Dois. Dois gumbas, né? Dois gumbas. Aê. Tem que acertar só mais um. Certa resposta. Vai. Próxima. Ok. Aham. Tá bom. São dois cupas e um gumba. Tá, dois cupas e um gumba. Pergunta. Quantos braços você viu? Quatro. Eram dois cupas. Gumba não tem braço. Acertei. Consegui. Correto. Eu não posso acreditar. Você acertou minhas perguntas. Eu fui derrotado pelo Mario. Ah, que vergonha. Deu? Não, ele me deixa passar mesmo. Olha. Cumpriu sua palavra. Que milagre. Supar mushroom. E aqui? Xarope de maple, né? Tá, mas calma aí que eu vou trocar para a carry. Para quem? Isso mesmo. Ai, droga. Não acredito. Que saco. Eu troco para a carry e ver essa porcariazinha. Me enche o saco. Eu não acredito. Ataque imortal. Ah, mas é um bom dano. Taco de osso. Taco de osso. Errou. Não errou. Na verdade, você só defendeu, Gui. Ah, é verdade. Agora ele vai me atacar também. Ai, não. Ataquei o de chão. Chugui. Taco de osso. Uhul. Ai, meu. Estou atacando o cara errado, meu. Mas eu sou muito idiota, velho. Espera aí. Deixa eu chuto nesse aqui. Isso mesmo. Pronto. Detonamos. Só dois, não é mesmo? Two star points. Ah, só porque eu ia pegar, velho. Ah, meu roubo, cara. Espera aí. Vamos usar. Não. Espera. Não. O outro. Aí. Vamos usar, então. Vamos pegar. Já que está sobrando espaço, né? É. Tá, segue o baile. De vez em quando, quando me tomam nos cobre, não existe a China pobre, nem garçom de cara feia. O que que tem aqui pra baixo? Tem uma geleia ali. Eu quero geleia. Ai, meu Deus. Ai, meu senhor. Calma. Eu vou pegar a geleia. E vamos jogar o Super Shroom fora. Super Shroom. É. Jamie Jelly, cara. Muito bom. Essa geleia é ótima. Ela recupera 50 FP. Uhul. Ai, meu Deus. Olha um Koopa. Ah. Ai, Madi Koopa. Seus malditos. Cabeçudos malditos. Toma isso. E agora está na hora do ataque aéreo. Faca. Ihul. É. Vocês todos já eram, cara. Taco de osso. Errou. Errou. Taco de osso. Chato. De goloxa. Ai, meu. Esquentei. Skyro dive. É, só duas, cara. Taco de osso. Errou. Para com isso. Não paro. Não paro. Oh, chatão. Ai, meu. 96. Ah, que droga. Não dá a X-Space. Ah. Tem mais um ali, né? Venha. Ah, meu Deus. Calma. Venha. Ah, droga. Me acertou. Tudo bem. Porque agora eu invoco o fofe, fofe. Fofe, fofe. Fofe, fofe. Fofe, fofe. Fofe, fofe. A última fica fofe. Beleza. Agora eu vou upar. Ah, parapu, papu. Agora ficou elétrico. Quero ver tu tocar nele, seu otário. Casco elétrico. Não funciona. Não é um calos aberto. Mega Hammer. Hammer. E agora? Errado. Alcerto de todos. Imahel. Muito bem. Errado. É um paid level, cara. Level up. 45 barra 45. Muito bem, amiguinhos. 45 barra 45. Cuidado, Mr. Fox. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma chave que eu precisava? É isso mesmo? Peraí. Eu já vim pra cá, não vim? Eu vim pra esquerda. Putz, eu não lembro, cara. Não, pra esquerda não. Eu fui pro outro lado. Opa, botãozinho vermelho. Vermelho. Vergonha. Botão da vergonha. Sério? Tá, peraí. Não. Joga ali. Yeah. Tudo bem, bombete? O louco. Olha só. Que milagre o senhor por aqui. Ultrashrum. Tá. Isso aqui era só pra pegar esse bagulho. Mas valeu a pena. E, e. Valeu a pena. E, e. Sou pescador de ilusões. Falou, trouxa. Pescador. Pescador. Tá. Agora eu tenho que descobrir o meu caminho. E te esquecer. Pensar um pouco em mim e tentar viver. Voltamos, galera. Gostaria de dizer que eu sou um banana. Porque, na verdade, eu estava em outra área do castelo. E, mesmo assim, eu achei que estava no anterior. Então, tipo assim, essas salinhas aqui com dois andares são a mesma coisa. A diferença é que, lógico, como está em um lugar diferente, a sala é diferente, né? Então, aqui eu posso prosseguir na minha diversão. Ah, eu queria começar com a marretada, velho. Ah, meu. Para com isso, velho. Toma isso, velho. Não tomo nada. É o reino. Acabe com eles. Zero te tentou. Cai. Agora. Ai, caramba. Oh, eu não sei o que fazer. Não fala assim comigo. Oh. Eu chamo mais um. E eu te ataco. E eu te ataco também? Star Storm. Tempestade estelar. Senão eu não vou derrotar nunca eles assim, né? Toma aí na cabeça. Para você for que a minha cabeça você vai ter que ir rebolando, rebolando, rebolando. Agora Skydive. Ai, droga. Não. Ele é poderoso demais. Eu sou poderoso. Eu vou chamar meu amigo. Você é um idiota. Sério. Sério. Sério mesmo. Ah, é? Então, toma isso. E agora ele levantou. Para quem? Para a carry. Oh. Tá, agora eu vou precisar usar o meu ataque especial só por causa desse chato ali que não dá para bater com o para-carry. Sério chuto. Ai, ó. E morreu. Muito bem, guias. Seis Star Points. Yeah. Eu sou bonito, cara. Eu sou um garotão. Porque eu sou um garotão. Vamos ver aqui. Além desse cara, tem alguma coisa interessante? Não, porque eu não tenho a chave para isso ainda, né? Socorro. É, eu vou ter que enfrentar ele, né? É claro que vai. Não consegue, né, Moisés? Não, assim não dá. Assim não dá para trabalhar. Yeah. Agora, utilize o seu array. Uma array. Yeah. Receba. Receba a minha também. Os dois são fracassados. Como é que é? Isso. Mesmo. Eu não vou derrotar os dois agora, então não vale a pena gastar o meu bagulho lá. Ah, eu tirei quatro, hein? Ó. Ai, meu Deus. Eles ficam me tirando um monte de HP. Mas que chato. Para de me bater, meu. Ah, meu. Está cheio de vomita esses bichos, cara. Seis Star Points. Vamos a quinze. Yeah. Seus incríveis poderes. Vai surgir uma moeda. Que lixo. Um monte de moeda. É, eu queria ver a lojinha aqui, né? Que dê. Que dê a lojinha do Bowser. Lojinha do Bowser. Nossa, seria muito sacanagem ele estar me vendendo o item na fortaleza, né? Ah. Um para-pum-pum-pum. Aham. Tá, mesma coisa. Corre. Tá pegando fogo, bicho. Uma churrasqueira. Agora. Bombete que faça o trabalho. Para bailar. Isso aqui é bomba. Opa. Achamos. Amiguinhos. Amijubi. O amigo do Jubi. O Amijubi. Uh. É nóis que dá o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Meu Deus. Ninguém merece. O senhor merece, sim. Agora vamos trocar para... Para a Carrie. Para a Carrie. Agora abre-te, Sésamo. Uh. Será que eu uso esse? Eu vou usar ele. Isso aqui tá com cara de boss, velho. Ah. Cara de boss, velho. O que que tem aqui em Brasil, mano? Tem dois caminhos, né? São tantos caminhos, tantas portas. E os dois dá pra ir. Ah. Mas somente um tem coração. Coração. E eu não tenho nada a lhe dizer. Hã? Isso aqui é um labirinto? Tá bom. Tá. Então a gente vai por cima. E aí a gente vai por baixo. Vai monstro. Agora a gente vai por baixo de novo. É isso mesmo? Agora a gente pode por cima, não é mesmo? É isso aí? A gente vai por baixo. Cara, tô confuso. Velho. Isso não faz sentido. Por que que tá me enviando mensagem de voz aqui? Eu não posso atender agora, cara. Me mandaram ali, mas eu estou no meio de uma gravação. Provavelmente foi o meu pai que mandou, né? Mas não dá pra ler ainda não. E agora a gente vai só por baixo, então eu acho, né? Eu acho. Eu acho. Chocolate. Chocolate. Choco, 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 choco fofe. Tudo por baixo. Corta pra mim que eu não entendi. Mentira, não precisa cortar não, ó. Cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima. Ó, e aqui, ó. Um pra cima, dois pra baixo e aí intercalo. Tá bom. Vamos lá. Um pra cima, dois pra baixo. Eu sou idiota, não presto atenção nas coisas, né? Um pra cima. Agora esse aqui é pra baixo e o próximo também. Mas esse aqui é pra baixo. Agora a gente vai para cima. Para carry? Isso mesmo. Para cima, depois para baixo, depois para cima de novo. E aí GGWP. Isso aí, ó. Para cima. Para baixo. E agora para cima de novo. Porque eu quero. Porque daí eu consigo. Eu não sei onde é que eu vou, mas eu quero. Consegui. Vamos trocar aqui pra Bombete. Oi, Bombete. Ai. Caramba. Ah, caramba, Mamacita. Ah, andale, andale, andale. Arriba, arriba, arriba. E caiu. Agora você já, seu Bobão. Seu, seu Bobo. Mega Bombão. Explodeu. Ah, você nunca vai nos vencer. Vai, Bibelete. Errou. Agora ele está transparente e você não pode pegá-lo. Ah, é? Mas eu posso te pegar. Droga, eu não tinha calculado essa. Oh, não. Ora, ora, ora. Bomba? Não. Power Bomb? Power Bomb. Power Bomb. Sobrou um, né? Claro que sim. Porque agora ele está invasivo. Agora eu vou chamar Amiguinho. Amiguinho, venha. Ele está transparente ainda, né? Então, já que é assim, parece que eu vou ter que virar o jogo, não é mesmo? Vamos usar isso aqui. Eu sei que eu vou errar, mas... Errou. O outro levantou, né? Ah, isso foi sujeira, cara. Takeshi, sujeira. E my hair. Agora, Boris. Ah, sobrou um de HP. Eu vou chamar mais um amiguinho. Está ferrado, cara. A gente vai continuar fazendo isso até você nos matar. Nossa, hein, cara. Com você é zueirão, mas você não pode fazer isso porque você vai ter que usar o turno para levantar. E eu vou usar a minha Power Bomb para acabar com vocês dois. Oh, velho. Cheio de vomito esse jogo, meu. Eu estava indo juntos. Está oito a Star Point, velho. Mas tem um monte de FP também, né? Sem dó nem piedade, não é mesmo? É óleo para a culpa. Não é para a culpa, é mágico. Opa. Ai. Corre. Errou. É. Agora sim, cara. Agora para aqui, Harry. Estou sentindo uma treta. Hum, é mesmo? Só por via das dúvidas, eu vou criar um ponto de restauração. Sim, é assim que eu posso jogar também no meu Wii U. É como se fosse o emulador, galera. Então eu posso fazer os savezinhos ali dele. Porque caso eu morra, aí eu não tenho que voltar tudo. Porque eu ia ficar tenso fazer vídeo de um jogo tão longo, né? Isso aqui não é a Peach. Quem é você, Satanás? Ah, Mário. Você veio me resgatar. Muito obrigado. É o mochila de criança. Ah, eu? Ah, eu só descobri uma chance de fugir do Bowser e corri. Não precisa lutar com ele, porque eu já estou bem. Vê, não precisa lutar. Vamos para casa. Eu estou logo atrás de você. Ah, não. Ah, eu vou ter que ser enganado, né? Tenho que fingir que eu sou enganado. Isso aí é a... Como é que é mesmo o nome daquela? Ahá! Oh, oh, oh. Eu já tinha descobrido antes disso, cara. O que tem de errado, Mário? Um cara suspeito? Não, eu não vi nada. Deve ser só imaginação. O quê? Você quer salvar o povo no castelo da Peach? Quem se importa com eles? Opa! Como você pôde? Você é tão cruel. Você quis me machucar. Eu vou contar ao Rei Bowser que você está me ameaçando dessa maneira. Vai. Bora. Droga, eu achei que eu tinha te enganado, cara. Mas não me enganou nada. Moleque piranha. Moleque piranha. Moleque piranha. Moleque piranha. Moleque piranha. É o Raidon. Receba o meu super golpe. Você não pode nos vencer. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. O fantasma do pirul. Ele vai rolando. O fantasma do pirula. Exatamente. Agora eu vou bater naquele para carry. Para quem? Isso mesmo. Para nossa alegria. Agora você já era. Eu ranhado. Acabe com esses outros dois. Nossa, eu quase não consegui Eu fiz tudo errado Agora você Ah, transformação Ah, pegadinha do malandro Sério? Sério mesmo? Para de me copiar, seu dito Seu dito, seu dito Seu bucho, seu bucho Agora você já era É E não dá nada de XP, né? Porque esses bichos são uns lixos Beijo no ombro Tá, vamos voltar e vamos pegar o HP Que sempre é bom Não vamos ser burros, né? Não vamos desperdiçar a chance, né, amiguinhos? Tá super perto Você fica aí super chata Super chata, eu vou pegar aqui para você ver Exatamente Mas você gosta de Pokémon Não é coisa de retardado Não, não é Como você chegou tão longe? Parabéns Mas esse é o final da sua aventura Eu tenho defesas muito melhores Que as outras portas, guardiãs A sua sorte acabou Vamos lá, garotos Ih, rapaz As tanturancas mutantes ninja Aqui vem os Cubaboss Eu aposto que você nunca pensou Que nos veria de novo, não é, Mario? Você se lembra quem somos, não é? Sim, os Power Rangers Ah, sim É isso mesmo Nós somos muito legais Para sermos esquecidos Uma expressão que dura Agora Eles vão te derrotar Dentro de um centímetro Da sua vida Quer correr? Sua minhoca Seu verme Ele disse Tipo assim Eles vão acabar com o time Eu vou te falar uma coisa Se você derrotar eles Você derrotar eles Você pode passar É claro que você vai falhar Mas pelo menos você pode tentar Não pense que estamos como antes Nós aumentamos nosso poder Além dos nossos sonhos Depois de você nos ter derrotado Nós devolvemos uma nova técnica E treinamos todos os dias O dia todo Nós não somos apenas os Koopa Bros Nós somos os Super Ultra Mighty Koopa Bros The Great Versus o Street Fighter Veja como somos legais Hã? Eu encontrei você, Mario Sério mesmo? Sério? Finalmente, você é meu Foi muito chato te encontrar, sabia? Hoje, finalmente Eu vou aceitar as contas com você Ah, velho Aqui vai, Mario Essa é a batalha final Somente um de nós vai fugir dessa batalha Não é mesmo? Que pena, então Que você vai morrer Você sabe disso, né? Sério chuto Agora você vai tomar Ah, pulinho Mega Smash Agora Ai, droga Eu errei Nossa, ele tira muito dano, cara Esse molequinho aí não é pra brincar, não Foi de brincadeira Foi de brincadeira Ah, shell chuto E agora acerto Pelo amor de fof Ai, ó Ai, droga Tem disso Poder supremo Errou Teu poder supremo é voar? Parabéns, hein, cara Hein, champs Você é fera mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Ai, droga Eu me estou desviando Ah Temeram Zangeki Janai Shell chuto Cara, é muito difícil acertar ele no ar Ah, droga Talvez mais alguma coisa Que tal isso? Nadia Ele vai tentar todas as técnicas Que ele já usou comigo, né? Claro que vai Agora eu consigo acertar, né? Não consegue, né? Mas é Eu consigo agora Ah Você ainda tem habilidades Que isso? Ai Caramba Eu vou acabar com isso agora Mega hammer smash E para finalizar Shell chuto É Vencemos 26 star points Será que eu vou ter que derrotar os caras direto agora? Ah, droga 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 Você sempre me vence, cara Eu juro pra você Eu vou te derrotar na próxima vez Ah Hum Então, já que você derrotou o cara que derrotou os Koopa Bros Significa que você derrotou os Koopa Bros? Não, você derrotou ele Ele derrotou eles Mas você não encostou um dedo neles e... Ah É confuso Ok Tranquilo Eu acho que não tem grande diferença entre aquele cara e os Koopa Bros Você pode passar Não é possível pra você derrotar o King Bowser mesmo? Eu vou deixar você ter a honra de ser pessoalmente derrotado pelo maligno Rei Bowser Boa sorte Tá bom Agora vamos voltar aqui E vamos pegar aquele HP, né amiguinhos? É, ele vai ser inimigo de uma impressora, cara É, vai ser inimigo de uma impressora, velho Salva aqui Bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado E até mais Fui